Meu amor Meu amor Meu corpo em movimento Minha voz à procura Do seu próprio lamento Meu limão de amargura Meu punhal a crescer Nós paramos o tempo Não sabemos morrer E nós somos Nós somos Do nosso entristecer Meu amor Meu amor Meu pássaro cinzento A chorar a longe Minha mão de ternura Minha mão de tormento Este mar não tem cura Este céu não tem ar Nós paramos o vento Não sabemos nada E morremos Nós morremos Devagar 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 Terima